Coração galopa no peito, só um lado vai erguer a taça. E aí, será que dá? Fique de olho, eu conto pra você. Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Vilani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. Vamos que vamos, é bom demais, jogão na tela do FIFA. Vilani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado, pra levar a taça e entrar pra história aqui. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. A vinha tá escalado com o Vinícius Júnior jogando aberto. E Richardson. Fecha a escalação no ataque. Esse é o time que vem pra partida. Olho na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein. Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Começa o jogo! Final da Copa do Mundo. Viva que dia! Rafinha! Bono tava nela. Boa! Hakimi! Hakim Ziyech! Tira! Sem falta! Enzerri! Hakim Ziyech! Rouba limpo pra acabar com a festa! Danilo. Rafinha! Que bola! pegou! Que defesa do goleiro! Gobrou na área! Afasta mal! Tem jogo ainda! E a jogada morre! Desperdiçada! Deu bem! Se posicionou e cortou a bola! É falta! Alguém anotou uma placa! Que carrinho foi esse? Os cartões são inaugurados. Sai o primeiro amarelo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado, sim, Vilani. Era pra cartão. E cartão não tem hora. Segue o lance. A professora dá vantagem. Cruzamento pro meio da área. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Lucas Paquetá! Mandou pelo alto. Vem perigo! Aqui não, meu filho! O goleiro esperto no lance. Não vai na dele. Pega a cavadinha, Caio! E o toque por cima não era a melhor opção nesse lance. Antecipou muito bem. Fez o corte. Por cima, atenção! Vem perigo! Faltou a tensão. Perdeu a posse. Livre! Viu! Mandou por cima. Lindo pote no último instante pra afastar o perigo. Tá marcado o arremesso. Desarme limpo. Pra ficar com ela sem falta. Enfia a bola pra correr. Correr! 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 Bom corte! Leu bem o lance. Danilo! Bom fal! Liso! Escapa da marcação! Vai avançando! A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta! Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. Atenção! O ataque pode ser bom. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. A finha. Neymar desce. Tem opção pro passe. Boa defesa! Não deixa entrar. Neymar bola direto na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Ela defesa. Segurou firme. Recebe Paquetá. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Bate pro gol! Gol! Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA pra abrir o placar do jogo. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Rakim Ziyech. Enfiou. Bola rápida. Bola limpiada. Chegou! É penalti! Arbitragem ligada. Marca penalidade. No final, a juíza acha que não é lance pra amarelo, Caio. Eu também não vi falta pra cartão, não, Vilani. Não foi um lance violento. Acho que só o pênalti já tá de bom tamanho. Atenção! Se fizer, amplia! Quero ver! Defendeu o pênalti! Vem descendo em direção ao gol. Tá esperando abrir uma brecha. Ziyech recebe. Aqui tem goleiro. Ele salta pra fazer a defesa. Bateu o escanteio. Com coragem, sem cometer o pênalti, só na bola. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver! Cara a cara pra empatar! Antecipou muito bem, fez o corte. Esse é Vini Júnior. Batida travada. Para no goleiro, olha só o rebote. Não deu em nada a jogada. É falta! Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? E vem cartão pro Danilo, ele passa a jogar pendurado. Dá mole! Fica assim a bola, Casemiro. Bolfau! Tocam de lado com paciência, esperando a brecha pra empatar. Mas faltou sequência. E a defesa leva a melhor. Descem, ganham o campo. Ah, nisso é uma bola tranquila pra ele. Repara o número de finalizações deles, Vilani. O time tá perdendo e só faz gol quem chuta. Dá perfeitamente pra buscar. Ele recebe nas costas. Gol! Pra colocar uma das mãos na taça. São dois gols de margem. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Gol! 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 Gol limpo pra acabar com a festa. Toque pro Vinícius Júnior. Pro Richardson. Neymar! A queima-roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem... Gol! Tivícius Júnior! Tivícius Júnior! E aí O queima-roupa sensacional... Tivícius Júnior! Tivícius Júnior! E aí O primeiro tempo avasalador, placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Sobe a placa. Mais dois minutos. Vinícius Júnior. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. A pita arbitragem começou para mais de 3 bilhões e meio de pessoas. Rafinha, que bola! Pegou! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Olha o corte. Da ponta ele vem por dentro. Bono. Tava nela. Aí não, Neymar perdeu. Ashraf Hakimi. Ziyech. Boa bola por cima. Boa bola retomada por ali. Boa bola sai de lado. É arremesso. Bom, bom bloqueio no cruzamento. Vinícius Júnior. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Vinícius Júnior. Alexandro. Que chance! Rápido goleiro. Cara, cara, defende. Caio! Que defesa espetacular! Recebe Paquetá. Atenção, cruzamento na boca do gol. Pressionou bem e cortou. Pra fora! Tentou bater colocado. Mandou por cima, Caio. E essa bola passou muito perto. Faltou muito pouco. É, Vilani tá começando a ficar constrangedor. O time tá criando muita chance de gol. E tem tudo pra sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números da partida. Tem que aplaudir. A força de vontade de quem vence o jogo e não desiste. Não se senta no placar. Tem mais um ataque. Impedimento. Nananina, não. Faltou tranquilidade pra esperar o passe. hein, Nesiri? Passou batido pela marcação. Desarme na bola preciso. Olha a chance de contra-ataque. Vai pro gol. Boa defesa. Esse é meu goleiro. bate, manda pra área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Chegamos à marca de 15 minutos. Com ela, Hakimi. O foul. Ziet. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Que burro. Dá zero pra ele. Acabou a jogada. Roubada limpa. Pra ficar com ela. Sem falta. Bola enfiada. Com perigo. A defesa corta. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Sobra espaço para o contra-ataque. Olha só a defesa dele. Neymar bola direto na área. Vai bem o goleiro do escanteio. Pressionado é dele. Lucas Paquetá. Mandou por cima. Quero ver. Opa. Valeu a intenção. Arriscou o voleio. Mas isolou. Sem perigo. Sem perigo e sem direção. Mas pelo menos não teve medo de tentar. Esse é Vini Júnior. Pra fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem. Mas ela acabou saindo do lado do gol. Perderam a bola. Atenção. Rebote. E a jogada. Chegou pra fazer. E o gol. Que presente do goleiro. Que saída foi essa. Um gol que machuca, Vilani. Por isso que normalmente é melhor zagueirar. Ou como a gente diz, goleirar. Dá um picão pra frente e se livra do problema. Erro que custou caro. Luga. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Bola cruzada pro Neymar. Passe. Vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, óbvia bem nessa aí. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Ziyech. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Se quiser, pode descer pelo lado. Pra diminuir. Atenção. Gol. Da esperança. Falta um. Parecia tudo perdido. Eles voltam pro jogo. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Neymar. Glória, Glória, Glória. Recebe Jesus. Rafinha com ela. Recebe Gabriel Jesus. Alexandro. Vini Júnior não viaja. Perdeu. Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Estão revoltados. Rafinha, que bola. Já subiu a bandeira. Arbitragem para o lance. Caioba. Marcação correta, Guga. Era pra ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Recuperaram a bola. Vamos pra reta final. Vamos confirmando uma vitória magra até aqui. E o jogo tá acabando. É a hora do abafo. O time desce pro ataque pra tentar o empate. E já tem recuperação na posse de bola. Livre, livre. Quero ver. GOOOOOOOL! Do campeão! Pra passar a régua. Dois gols de vantagem. Ninguém tira o título. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Recomeça o jogo. 4 a 2. 2 a 3. Ziyech. Vai para o gol Alisson mergulha e pega Salvou o time, não é o melhor do mundo por acaso Escanteio batido Estava ligado para afastar o escanteio Olha a chance de contra-ataque Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada Ziyech Deixou ele falando sozinho E a juíza para o lance, falta marcada A bola vem direto para a área Está aí, o apito final é campeão do mundo Um dia para a eternidade, a vibração toma conta do gramado caioba Que título, que time, Filani Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram Para ganhar essa Copa do Mundo FIFA Deixaram tudo em campo e merecem a taça Merecido, parabéns, que festa do futebol Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caio, que momento Momento inesquecível É a consagração de todo o trabalho desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção Demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo E essas imagens vão ficar para a história Grande festa no gramado Para vibrar um dia para a eternidade